Posso cobrar uma taxa adicional dos meus clientes? Bom pessoal, a instituição, ou seja, a Rede Cellcoin, ela não recomenda a cobrança de nenhuma taxa para seus clientes. Com as funcionalidades do aplicativo Rede Cellcoin, você já receberá uma bonificação em cada transação realizada na plataforma do aplicativo. Então fica aí a dica do canal Anderson Silva Tutoriais. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal, dê um like e ative as notificações, pois isso nos ajuda bastante. Um forte abraço para vocês e até mais!